Diz Mulher Levante a cabeça meu bem Sente aqui comigo Vamos conversar Qual a razão da sua mudança Eu sempre te dei Amor e esperança Tenho mil motivos Pra te perguntar Por que me tratar Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você O castigo Não vamos tapar o sol Tua peneira Seu olhar me diz Que já não me quer De hoje em diante Tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher Por que me tratar Com tanta indiferença Você mudou Da água pro vinho A maior tristeza De um homem casado É deitar na cama E olhar ao lado Ver sua mulher Fugir dos seus carinhos Me olhe de frente Quero ver seu rosto Levante a cabeça E fale comigo Que mal que te fiz Para merecer de você O castigo Não vamos tapar o sol Com a peneira Seu olhar me diz Que já não me quer E hoje em diante Tudo vai mudar E eu vou te chamar De minha ex-mulher Por que já não me quer Por que já não me quer E eu vou te chamar Eu vou te chamar